O que não foi pirâmia mais fácil, um novo herói cobrado recumante, e o sol da liberdade mais cruz, uma violência mais resistente. O Senhor, o Senhor, é só invadir, conseguimos conquistar o nosso sorte. O Senhor, o Senhor, é só invadir, conseguimos conquistar o nosso sorteio da própria morte. Ó Pátria amada, em boa prática, salve, salve, batido no mundo, o Deus do raio vir, de amor e de esperança, terra amece, sem o teu formoso, o céu que sonha o inimigo, a imagem do cruzeiro resplandece, diante pela própria natureza. Entre elas, morte, pátria e do colosso, entre o futuro esprevo essa grandeza, a terra adorada, entre outras ilhas duras de uma pátria amada, os filhos desse sol, eu sou anjo, gentil, pátria amada, Brasil. O Senhor, o Senhor, o Senhor, é só invadir, conseguimos conquistar o nosso sorteio da morte.